Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês um unboxing da marca JW Pay, que é uma marca de acessórios, de bolsas, tem bastante coisa linda. Essa marca é uma marca americana, se não me engano, tá? Eu já conhecia pelo Instagram, já via as meninas usando, né, e tudo. E aí eles entraram em contato comigo pra me enviar alguns produtos e eu aceitei, né, gente? Porque eu não sou boba nem nada. É claro! E assim, as bolsas são lindas e eu espero que vocês gostem. Deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Então, gente, essa marca eles enviam pro mundo todo, tá? E eles disponibilizaram cupom. Eu vou deixar aqui no box de informações o link também da loja. Como eu falei, é uma marca americana que envia pro mundo todo. Eles... O preço, gente, eles já mandam o link de uma forma que vocês conseguem ver o preço em real, tá? Então, isso é bacana. A marca, ela tem um conceito, assim, bem bacana de trazer os... Ó, vou até traduzir aqui pra ler direitinho pra vocês. Deixa eu traduzir aqui. Ó, o conceito deles é uma estética minimalista moderna. Apresenta e procura celebrar a beleza e a força feminina através da moda divertida e criativa. Eles trazem, né? O couro vegano e o plástico reciclável nos produtos. Então, a sustentabilidade é o DNA da marca JW Pay. Eles usam produtos de alta qualidade e tudo mais. Justamente nessa questão do plástico reciclado, né? Eles pegam garrafas plásticas recicladas pra trazer nos produtos, né? Então, isso eu achei muito legal. E, gente, pela qualidade do produto, assim, sabe quando você vê na internet e você pensa assim, bonito? Você olha assim e você fala, legal, né? Mas quando você toca no produto, eu já tô falando que eu já abri, né? O unboxing da pessoa é uma beleza. Mas eu não resisti, gente. Eu já abri, já toquei nos produtos. E aí, quando você toca, você vê que realmente é de qualidade. Então, quando eu toquei, eu falei assim, meu Deus, é muita qualidade. Então, o preço que é cobrado não é baratinho, mas o preço que é cobrado é um preço justo. Ainda mais por ter essa questão de sustentabilidade, de um couro vegano, sabe? De ser uma marca preocupada com isso. Então, isso eu fiquei muito, muito impressionada com essa marca, sabe? Do conceito da marca e tudo mais. Então, eu quis... Eu aceitei o recebido. Eu quis trazer aqui pra vocês, trazer essa marca aqui pro canal. Porque eu gostei mesmo do conceito e acho que é uma boa pedida, tá? E tem muita marca aqui no Brasil que cobra muito mais caro e, às vezes, não tem nem qualidade de produto, tá, gente? Né? Vamos combinar. Não só no Brasil, né? Vamos jogar pros outros aí também. Que tem várias marcas por aí que você vê que é um absurdo de caro e você pega numa peça assim, sabe? Não dura tanto. Esse aqui eu achei de qualidade. Vocês vão ver direitinho. Então, eles disponibilizaram o cupom e disponibilizaram o link também, tá? Então, ó, a caixa que vem... Lembrando que é o envio internacional, tá? Então, você corre o risco de ser taxada sim. Mas, eles me enviaram três peças, três bolsas. E me enviaram duas bolsas num pacote e uma bolsa em um. Eu recomendo, gente, você não exagerar na quantidade. Porque vem nessa caixa, então, né? É um tamanho grande. É... Não fui taxada em nenhum dos dois pacotes. Então, assim, não vai comprar dez bolsas, entendeu? Que daí você pode ser taxada, tá? Isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Eu não fui taxada. Então, duas bolsas veio num pacote, assim, ok. Não fui taxada. Chegou tranquilo. Demorou em torno de 30 dias. 21 dias um pacote e 30 dias o outro. Então, demora um pouquinho pra chegar. Mas, super tranquilo. Chegou na minha casa. Uma beleza, tá? Então, essa daqui é a caixa. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é a caixa da bolsa. Então, as três vieram... Deixa eu pegar aqui. As três vieram nessa caixa igual. São dois modelos iguais e um modelo diferente, tá? De bolsa. Então, vamos começar por essa daqui, que é, tipo, a clássica da marca. E já vi, assim, que várias celebridades usaram, como Hailey Bieber. Várias mesmo, gente. O negócio é babadeiro, olha. Hailey Bieber, Megan Fox, várias, assim. Gigi Hadid, assim, o negócio é babado. E, assim, como eu falei, por exemplo, essa daqui, ó. Que é a bolsa que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ela custa, agora no preço da promoção, 399 reais. Ela custa 400 reais, tá? Vamos arredondar. E aí, tem os descontos lá que eu falei pra vocês. Então, assim, 400 reais. Não é baratinha, né? Mas, pra umas celebridades como elas usarem, provavelmente tem que ter qualidade, né? Então, saibam que tem qualidade, sim, gente. E ela é muito linda, é muito fofa. E eu acho elas estilosas, entendeu? Então, assim, vamos lá. Vamos pra primeira, ó. Essa daqui é a Dust Bag. Olha, super simples. Boa, simples. A logo também é bem minimalista, como eu já dizia ali no site. E olha, gente, como ela é linda. Eu escolhi nesse verde. Eu tô super no verde, gente. Me falaram que agora que quem passa o Natal de verde engravida, né? Não sei de onde tiraram isso aí. Mas, enfim, né? Essa daqui é a... É o modelo Gabi. Eu acho que fala Gabi ou Gabi. Não sei como fala, olha. É a Gabi Bag. Grass Green. O nome dela. Vem com uma etiqueta aqui, ó. Da JW Pay. O número de série, tudo. Vem com Instagram. Mas ela é muito fofa. Ela tem a logo aqui, ó. Bem discretinha. JW Pay em dourado. E, gente, olha que graça. O trabalho do couro. Aqui, ó. No meu braço. Meu braço é gordinho. Assim, não é gordo. Mas também não é fino, tá? Ela encaixa, mas não fica tão confortável, tá, gente? Eu não vou usar aqui. Eu vou usar ela aqui, ó. Tá? Eu vou usar ela mais aqui, assim. Ou segurando. Que eu acho que fica mais legal. Então, eu não acho que seja uma bolsa ideal pra você usar aqui. A não ser que você tenha o bracinho bem fininho. Então, ela é, assim, menorzinha. O tamanho aqui, ó. Sabe? Do braço. Ela é mais pra você segurar mesmo. Mas ela fica super legal. Vários looks que eu vi lá no Instagram. Vários looks que eu vi as brasileiras usando mesmo. Porque já meio que viralizou essas bolsas aqui no Brasil. Lá fora. A parte de dentro aqui, gente, ó. É um imã. É super legal. E é um imã bem forte. Veio com um enchimento aqui. E ela, olha, por dentro, ela também é bem detalhadinha, ó. Tem um... Uma bolsinha aqui dentro, né? Uma partezinha de colocar cartão, uma coisa assim. Então, ela é bem... É simples, mas também é bem feitinha, sabe? Aqui na parte de dentro. Mas o que eu gostei, gente, foi, tipo, da costura, sabe? Da forma como ela é bem feita aqui na parte de fora. O couro, tudo... É muito bem feito. E eu fiquei muito pressionada no fato dela ser uma bolsa feita com material vegano. Material reciclável. Vocês estão entendendo? Tipo, ela é muito maravilhosa, gente. Nossa, é muito. Ela não cheira fedido, sabe? Ela tem um cheiro muito do bom. Então, assim, eu fiquei passada, gente. A qualidade dela é muito boa mesmo. Olha, se você ver cada detalhe, não tem nada saindo pra fora. Não tem nada, nenhuma costura pra fora. Nada, gente. Nada. Então, assim, os detalhes fazem a diferença. E realmente o preço condiz com a qualidade do produto. Entendeu? Então, eu amei. Muito boa. Achei linda. E eu quero fazer look. Um look bem bonitinho pra vocês, tá? Então, essa daqui é a minha primeira. Que é nessa cor de verde. Vamos pra próxima. Que é o mesmo modelo. Gabi. Gabi Bag. Então, ela também, olha, vem nesse Dust Bag bem bonitinho. Vem com esse aqui, ó. Ah, aqui é indicando que é um material reciclável, ó. Com um papelzinho. E eu escolhi a outra nesse tom de azul. Essa daqui é menorzinha ainda. O tamanho aqui, ó. De colocar aqui embaixo. Ai, que fica menor ainda, ó. É, no meu braço não cabe muito bem, não. Então, eu usaria ou aqui assim, ó. Ou segurando mesmo, tá? Então, essa daqui azul, ela é menorzinha ainda. Eu assisti alguns vídeos. E tem algumas bolsas que tem essa circunferência aqui maior. E tem algumas que são menores ainda. Mas não tem muito um padrão, sabe? Não sei se é por conta desse material que eles usam. Então, não tem como eles fazerem direitinho uma padronagem. Então, não sei como que funciona isso. Mas saibam que esse modelo aqui não é totalmente indicado pra você usar aqui embaixo do braço, entendeu? É mais pra você usar assim. Então, eu escolhi nesse azulzinho. Esse tom de azul se chama Ice. Ele é a Gabi Bag também. No mesmo modelo da outra. Gente, olha esse azulzinho. Eu achei a coisa mais fofa. Eu não tinha nada nesse tom. Muito fofinho. Bem assim, angelical, né? A mesma coisa aqui, ó. Na parte de dentro. Ó, eles mandaram com um enchimento. Então, vieram essas duas... Essas duas caixas. Essas duas bags num pacote só, junto, né? E não foi taxada. Eu acho que assim, talvez se eles tivessem mandado as três juntas, poderia ter o risco. Então, eles dividiram. Então, é isso que eu falo pra vocês. Tomem cuidado de comprar muitas... Muita quantidade, sabe? Nesses sites internacionais. Evitem. Ai, tem um... Eu vi aqui que eu enfiei minha unha, ó. Essas que são de cores mais claras. Tem que tomar um cuidado. Todas, né? Na verdade. Tem que tomar cuidado pra você não riscar o couro, tá? Mas, ó. Aqui, ó. Por dentro, mesma coisa. Aqui na parte de dentro tem aquele... Aquela partezinha de você colocar cartão, moeda e tal. Também aqui por dentro. Bem ok. Ela não é muito grandona. Mas cabe, ó. Celular, tudo. Vou pôr aqui pra vocês verem, ó. Meu celular tá lá dentro. Aí, ó. O celular tá lá dentro. iPhone 13 Pro Max. Que é grandão. Ele cabe. E ela é uma bolsa linda, gente. Muito fofa. É bem estilosa, assim. Aquela pra compor look mesmo, sabe? Então, muito gracinha. Me contem aqui o que vocês acharam. Eu quero saber qual que vocês vão gostar mais. E aí, agora vamos pra próxima. Que é essa daqui, ó. Mesma caixa. Caixa é assim. E Dust Bag é assim, ó. Também material vegano e tudo mais, ó. E essa, gente. Eu acho que essa daqui foi minha favorita, hein. Olha que coisa mais linda essa bolsa. Essa daqui, o modelo dela, se chama Ruby Shoulder Bag. Ela se chama White Croc. Que ela imita aquele couro de crocodilo, sabe? Deixa eu abaixar um pouco a luz pra vocês verem bem. Que é aquele croco mesmo, sabe? Aquele couro, assim. Que é caríssimo, né, gente? Quando ela é verdadeira, né? Então, esse daqui é um couro vegano, de material reciclado. E olha que coisa mais linda. Aqui tem o logozinho bem discreto. E essa bolsa é belíssima. Belíssima. Chique. Essa, sim, já fica bem confortável de colocar aqui embaixo. Bem tranquila. Dá pra usar. Até quem tem o braço gordinho. Aqui na parte de dentro eu nem abri ainda. Mas, olha, o zíper é bem bonito, dourado. Eu vou abrir aqui com vocês. Que eles colocaram aqui, ó. Cemento. E vou ver aqui com vocês agora. Aqui por dentro, ó, ela é nesse tom de nude, assim. E ele também tem aquele partezinha de colocar alguma coisa. Um cartão, uma coisinha ali. Só que ela é um pouco maior, né? Do que a outra. Ela se abre mais do que a outra. O espaço é maior, né? Gente, eu amei essa daqui. Olha que coisa linda. Ela até lembra uma da Prada, né? Ou da Dior. Eu não sou muito ligada nessas bolsas chiquérrimas, né? Mas me lembrou. Eu acho que é Prada ou Dior que tem uma bolsa assim. Mas, gente, eu amei os detalhes. E olha a modelagem dela. Olha aqui, ó, como ela faz essa curvatura. Olha os detalhes. Essa daqui eu achei ela belíssima. Belíssima. Eu vou olhar aqui no site quanto que ela custa. A outra eu já tinha visto, né? E essa daqui, ela custa... Custa... Então, as Gabs, elas estão na promoção por R$399. E essa, que é a... Essa daqui é a Ruby. A Ruby, ela custa R$498, gente. Então, elas também... Ela custa R$498. Ela tem outras estampas, tem outras cores e tudo. Então, eu vou deixar pra vocês o link e o cupom de desconto que vale muito a pena. Nossa, essa daqui eu tô apaixonada, gente. Essa é luxo mesmo. Que bolsa chique. Passadíssima. Enfim, gente. Essas foram as minhas bolsas novas, então. Quero muito fazer um look pra vocês. Vários looks, né? Me conta aí qual das três vocês mais gostaram. Verde, azul ou a bege? Comenta aí embaixo, quero muito saber. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho